Bom dia você que está em casa, isso mesmo, os animais eles também adoecem, também necessitam de cuidados especiais e sobre esse assunto nós vamos conversar com o doutor Gerson Silva, que é médico veterinário. Bom dia doutor Gerson. Bom dia, bom dia você de casa, bom dia você dono de um pet, estamos aqui para tentar ajudar todos vocês, tá bom? Doutor, quais os cuidados que a gente deve ter com os animais, principalmente nesse período chuvoso, que é um período que traz muitas doenças, tanto para humanos quanto para animais? É, isso é uma questão, uma pergunta muito boa, né? Porque os animais, eles têm a pele e têm um pelo, então esse pelo às vezes ele acumula as suas dificuldades e você precisa enxugar o teu cão, o teu gato, o máximo que você puder após uma chuva e principalmente também após um banho de casa, porque às vezes pode trazer problema de dermatologia, né? Uma dermatite, que o animal pode ser acometido justamente devido a essas surgividades. Quais são as doenças mais comuns em animais domésticos, tanto relacionadas com esse período chuvoso quanto doenças de forma geral? Ah, certo. É a sinomose, ela é uma virose, o índice de mortalidade é muito alto, a parvovirose também é uma virose, essas duas doenças de cães, elas são assim um pouco cruéis, porque muitas vezes antes de matar o animal, ela maltrata, maltrata nós veterinários, maltrata você que é proprietário e maltrata também muito o animal. Tem também a dirofilariose, né? A doença pulmonar, a verminose. Temos também a leptospirose, que pode trazer algum problema para o seu pet, provocado pela bactéria através do xixi do rato, do cocô do rato, tá certo? E essas doenças são as doenças mais comuns, né? Nossas clínicas que a gente vem trabalhando em cima disso e principalmente doença do carrapato, tá certo? A doença do carrapato é uma doença um pouco pesada e pode até matar o teu animal. Com relação à doença do carrapato, como é que a gente consegue evitar que um animal que passeia na rua, por exemplo, entre em contato com o carrapato? Isso, muito boa pergunta também. Olha só, essas doenças que eu citei, certa maioria delas, trabalhamos com prevenção, tá? São vacinas, são medicações muito boas que tem no mercado, existem esse tipo de vacina. Procure uma vacina de qualidade boa, uma vacina ética, uma vacina que você pode confiar, vá ao seu veterinário de sua confiança para ele te orientar sobre essa vacina. Em relação à doença do carrapato, também existem vários medicamentos aí, uns três ou quatro aí, nessas linhas aí. É um pouquinho a cara, não vou mentir para você, mas eu garanto a você, a você que está me ouvindo, que é um tratamento muito, muito mesmo em relação a valores, bem mais em conta do que você tratar um animal com essas patologias. Doutor, quando a gente pega um animalzinho, um filhote, por exemplo, quais são esses cuidados iniciais que a gente deve ter com ele para que ele cresça saudável, não adquirir nenhuma doença, não venha nem a falecer? Isso. Primeiramente, você tem que ter o seu animalzinho, vamos supor, de 40 dias, chegou na sua casa. Então, você deixa o seu pet ali, uns 10 dias, para tentar filtrar o máximo de doenças possíveis, a quarentena, tá bom? Pelo menos 10 dias. Você leva um veterinário, procura vermifugar ele, vacinar ele, porque prevenção, a prevenção é a melhor alternativa que a gente tem. Então, se você prevene o seu animal hoje, com certeza amanhã ele não vai ter tantos problemas de doenças como se tem por aí hoje, que a gente cuida bastante de animal, justamente uma maioria deles, por falta de prevenção. Quando a gente diz que um animal não deve sair de casa antes das três doses da vacina, dessas três primeiras vacinas que ele toma, é um cuidado muito grande ou é o ideal? É um cuidado na medida certa, eu costumo dizer assim. O teu animal, quando ele está um jovem, está um bebê, até três meses, você começa o protocolo, hoje em dia já tem vacinas com 28 dias que você pode aplicar. Então, geralmente o pessoal começa com 45 dias, então são três doses de vacina, hoje já trabalhamos com quatro doses, que é a dose de reforço, e entre uma dose e outra são 21 dias que a gente intercala, cada dose. E durante esses 21 dias a gente pede ao proprietário para não deixar o animal sair, porque a vacina só vai ser, digamos assim, a eficiência dela só vai se tornar 100% 21 dias após a última dose. É por isso que a gente pede ao proprietário para tentar resguardar o máximo possível o teu cão, evitar passeio, evitar sair para um lugar e etc. E com relação ao cão adulto ou idoso, quais são os cuidados? Eles são parecidos ou eles são diferentes? O cão idoso, o gato idoso, são dois animais completamente diferentes. Uma alimentação diferenciada, um tratamento diferenciado, porque o metabolismo já não é mais o mesmo. As respostas medicamentosas que nós prescrevemos já não têm aquela resposta tão eficiente, então demora mais a gente fazer um tratamento com aquele cão, com aquele gato, está certo? E é assim, é um tratamento bem delicado. Você precisa de um profissional para te orientar, para ajudar. animal que às vezes são zangados, animais que têm pouco domínio com o proprietário, animais que são muito acariciados. Independente do que for, o proprietário precisa de uma orientação de uma pessoa que possa ajudar ele. Às vezes, uma informação, um toquezinho de nada faz uma grande diferença. Doutor, o senhor estava falando sobre o Vete em Ação, que é um projeto social que o senhor tem, que leva informação e leva também atendimento à população mais carente. Como é que funciona o Vete em Ação? Ah, certo. O Vete em Ação, a gente começou em 2019, nós fizemos duas juntas médicas de veterinários para fazer atendimento ao público gratuitamente, está certo? A gente faz local público, a gente oferece vermíficos, a gente oferece medicamentos, dependendo do que seja. São vários veterinários com várias especialidades. A última, inclusive, a gente tinha oftalmologista, dermatologista, ortopedista, está certo? É, fisioterapeuta veterinário. E tínhamos também uma ajuda de uma professora da UFP, que nos prestigiava com uma palestra sobre verminose. Acho espetacular o que ela fez. E, assim, a gente está tentando, esse ano, dar uma outra reunião, uma outra ação social. É, aí, com relação a essa ação, quem tiver interessado em contribuir com ela, que é feito também, precisa de como tudo que é feito para as pessoas mais carentes, precisa também de ajuda, de contrapartida de outras pessoas, né? Quem tiver interesse em ajudar essa ação e até mesmo conhecer como ela funciona, como é que faz? Obrigado pela força. Assim, você que é médico veterinário e quer nos ajudar com o seu atendimento, com o seu trabalho, entre em contato com a gente, tá? Entre em contato com a gente, procura o nosso Instagram, que a gente vai orientar você a saber como que funciona. E os distribuidores também que estão nos ouvindo, quiser nos ajudar, que sempre a gente teve essa ajuda, tá? A gente, é só entrar em contato com a gente que a gente vai se organizando. Como é o nome do Instagram? O Instagram é vetemcasa.the, tá certo? Você pode também, eu posso dar meu telefone? Posso também entrar em contato com o meu celular, que é 88187585, tá certo? E você pode entrar em contato com a gente, que a gente, com certeza, vai fazer uma boa parceria. Até porque as pessoas mais carentes também têm animais, também têm carinho e amor por esse bicho, e também zelam por um conforto e por uma saúde, né? É verdade. A última, inclusive, a gente conseguiu reunir 22 veterinários, tá certo? E a gente quer conseguir mais veterinários para atender mais pessoas que precisam, né? Na realidade, é aberto ao público, não tem uma pessoa X, uma pessoa Y, que pode e que não pode. É aberto para todo mundo. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado a você pelo convite, né? A você que está de casa nos ouvindo. Muito obrigado.